A Zelo você já conhece, uma das lojas mais bonitas quando a gente fala em cama, mesa e banho. O que você precisar para o seu enxoval você encontra, peças coordenadas, a loja é completa. E você já sabe que a Zelo tem uma rede enorme de lojas. Nos principais shoppings, aqui você paga tudo em 3x sem juros, nos cartões Visa, Credit Card e American Express. Quer renovar o enxoval da sua casa? Quer preço bom? Então olha só o que a gente está trazendo, começar falando, olha que queda linda, né? Esse é o Kit Coxa Altenburg, que é o Kit Coxa Windsor Altenburg. Ele tem diversas peças, se for king size, são 8 peças, apenas 3 parcelas de R$ 60,00. E se for solteiro, 6 peças, 3 parcelas de R$ 46,00. Essas 3 parcelas nos cartões Visa, Credit Card e American Express. Do jeito que vocês estão vendo, vai dizer que a sua cama não vai ficar linda, aconchegante. E aqui você também pode renovar o seu enxoval. Venha para cá, os vendedores orientam. Você quer tamanho king size, king size, solteiro e sempre preço muito bom. Agora olha, vamos passar para você, que é o Kit Carambela Solteiro, 8 peças. Lençol de baixo, lençol de cima, o travesseiro, a fronha, o edredom e mais 3 peças do jogo de banho. Que é o rosto, o banho e o piso. Esse Kit Carambela, 8 peças, apenas 3 parcelas de R$ 33,00. Vamos dizer que não é preço bom aqui da Zelo? Eles trabalham também com as melhores marcas do mercado, Santista, Leper, Bitner, Artex. E você também encontra um preço bárbaro nesse Kit Renascença, como vocês estão vendo. São 9 peças, colcha, 2,4 travesseiros, um jogo de banho de 5 peças, mais o roupão. Apenas 3 parcelas de R$ 70,00. Você já conhece a Zelo? Fabrica aqueles edredons super gostosos. E você tem que aproveitar aqui, essa semana, com esse preço incrível. Como eu falei, tudo em 3 vezes nos cartões Visa Criticar e American Express. E você já sabe que tem diversos endereços pra você. Você sabe que Pinheiros tem de segunda sábado no horário comercial. E tem no Shopping Ibirapuera, Paulista, Metrô, Tatuapé, Icanduva, ABC, Center Norte, Interlagos. E também agora no Shopping Pátio de Genópolis. Telefone 33416999. É Zelo, não perca. É Zelo, não perca.